Numa terra marcada pela injustiça. São Félix do Araguaia, seu primeiro destino como missionário? Sim. Um homem enfrentou a ira dos poderosos. O que esses desgraçados esperam? Daqui a gente não sai! Foram mais de três anos que nós estamos trabalhando nessa terra! Descalço sobre a Terra Vermelha. A vida de Dom Pedro Casaldáliga. Está vivendo há 20 anos no Brasil. Eu dou graças a Deus por ter me enviado pra lá. Dia 29, 11 da noite. Dia 29, 11 da noite.